Boa tarde. Boa tarde. Iniciando então Chega de Dúvidas. Eu sou Sandra, ao meu lado Inês, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. E hoje, no nosso Chega de Dúvidas, que acontecem todas as sextas-feiras, às 17 horas e 4 minutos, ops, um pouquinho atrasada hoje, coisa básica. Nós vamos falar sobre o seguinte tema. Quero parar de tomar remédio. Como faço? É muito bom te ter por aqui, seja agora ao vivo conosco ou mesmo no gravado. Então se sinta muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa que acontece todas as sextas-feiras. Você que está aí, pode nos deixar então qualquer cidade, estado de onde você está nos escutando e nos assistindo. E coloca aqui nos comentários para a gente saber se a nossa transmissão está chegando ok para você. Se o nosso vídeo e o nosso áudio estão bons o suficiente para a gente tocar essa live. Exatamente. Então nós estamos aqui para responder essa pergunta que chegou para a gente. A pessoa nos disse, eu quero parar de tomar remédio para a ansiedade. Como faço? É uma pergunta bastante interessante. Talvez seja a sua pergunta. Você que está chegando agora aqui no Instagram. Você que está entrando com a gente pelo Face. e é assim, olha, muita gente que sofre de ansiedade não toma remédio controlado porque pensa que se começar a tomar esses remédios não vai conseguir parar. Aí nós temos uma pergunta. Será que isso é verdade? Não, não é. É possível parar de tomar remédios controlados para a ansiedade? Sim, é possível. É possível parar os remédios mesmo quando você já toma há anos? Sim, é possível. É possível parar mesmo quando a gente já toma calmante há anos? Sim. E aí você deve estar se perguntando, então por que eu já tentei parar de tomar remédios para a ansiedade e não consegui? Uma boa pergunta. Porque para parar de tomar realmente os remédios controlados, existem duas condições e seis passos. Para você realmente deixar de ser refém dos remédios, como também refém da ansiedade. Se você seguir essas duas condições que nós vamos falar para vocês e os seis passos, você vai perceber que sim, dá para realmente retirar essa medicação, esses remédios controlados e você ficar bem. E ainda se manter bem mesmo diante dos desafios, mesmo diante das situações que são ansiogêneas. Então a gente não vai falar da parte das dependências da medicação, do que ela causa, seja uma dependência física ou uma dependência emocional. Tem uma live que nós fizemos há pouco tempo atrás que se chama Remédios para a ansiedade causam dependência? Depois a gente vai deixar o link nos comentários. O pessoal do Instagram pode ir lá no nosso canal do YouTube, que vai ficar lá também, porque a gente não consegue colocar o link aqui no Instagram. Mas a gente coloca aqui depois no Face e a live também vai subir para o YouTube. Então vai estar o link ali dessa live que nós fizemos. E aí sim você vai entender o que é a dependência e que nível de dependência que causa ou não a medicação. Então também lá no nosso canal do YouTube você vai encontrar uma playlist escrita Remédios para a Ansiedade. Lá você também vai ter várias coisas de classes de medicação para você entender mais isso. Então hoje o foco vai ser o que eu faço para parar de tomar remédio? Exatamente. Antes da gente entrar nas duas condições que a Sandra falou, que existem duas condições, seis passos que a gente precisa para parar de tomar remédio. Alguém aqui hoje, que é a Verita, disse que não tem paciência para assistir os nossos vídeos, principalmente quando está ansiosa, está em crise de ansiedade. Qual que é a nossa sugestão para você? Respira. Fica presente, porque aqui tem algo muito importante que a gente vai entregar hoje e vai ser muito legal para você, Verita. E outra coisa também, né? A gente está falando aqui com o Instagram, que é uma pergunta do Instagram. Por isso que a gente fica aqui, tá? Então vai demorar ainda mais, né? Que coisa. Bom, é o seguinte, se você assistir no gravado no YouTube, você consegue multiplicar essa velocidade por dois. Aceleradão você vai gastar metade do tempo. Essa é uma dica que a gente dá, inclusive, para a pessoa que tem déficit de atenção e precisa manter fome. Exatamente. Então vamos lá. Qual que é a primeira condição? Nós dissemos que existem duas condições e você precisa seguir seis passos para você conseguir parar de tomar remédio para a ansiedade. A primeira condição fundamental, você precisa tratar de verdade a sua ansiedade. Isso tem que ser feito a partir da raiz, a causa da sua ansiedade. Então tratar a ansiedade de verdade significa mudar a programação mental que você tem e que te gera medo. Porque todos temos programações mentais. No caso da ansiedade, o que a gente tem é uma programação mental que leva sempre a gente para o medo. Gera pensamentos negativos, pessimistas, a imaginação do pior e te leva para aquela reação de luta ou fuga. O seu sistema se prepara, o seu corpo se prepara para lutar ou fugir daquilo que você está interpretando como um perigo. Por quê? Se você não fizer isso, se você não tratar a sua ansiedade na causa e lá na raiz, no momento em que você parar a medicação e aí surgir qualquer situação que seja desafiadora para você, qualquer problema, pronto. Vai ser uma coisa que vai ser ansiogênica para você, a sua ansiedade vai subir e aí novamente você vai se ver naquele ciclo de ansiedade e aí você pode desenvolver as crises novamente. Então você paga o remédio, tem uma situação desse tipo, uma situação ruim, os sintomas da ansiedade voltam, às vezes voltam até mais intensos e aí consequentemente o que você faz? Você corre e volta para o remédio, claro, para acabar com os sintomas. Então, sem tratar a raiz do problema, eliminar de verdade o que de fato te leva para a ansiedade, você mesmo tem grandes chances de voltar a ter as crises de ansiedade, infelizmente. E isso nem é porque a medicação vicia ou que você esteja viciado na medicação. Essa primeira condição, ela diz que o porquê disso acontecer é porque realmente você não resolveu o problema, não resolveu aquilo que é a causa, você só resolveu talvez com a medicação os sintomas que vêm daquele problema que é a origem da ansiedade. Então, os profissionais de fato que podem tratar a ansiedade a partir da sua raiz, na sua causa, são os psicólogos e terapeutas, porque isso não é tratável com a medicação. Então os médicos não fazem isso. E, detalhe, né, não são todos os psicólogos, nem todos os terapeutas que realmente têm essa habilidade, têm as ferramentas e as técnicas que são capazes de chegar lá na sua mente subconsciente, fazer essa reprogramação e realmente te liberar nas crenças negativas que estão gerando toda essa problemática. Nós, tanto eu, Sandra, como a Inês, podemos sim falar isso pra você, por quê? Porque nós temos uma formação, eu sou psicóloga, a Inês é terapeuta, e também nós temos essas várias formações necessárias pra trabalhar esse sistema que é a base da ansiedade. Por isso que nós dizemos que nós somos especializadas nisso. Hoje, realmente, a gente faz no consultório isso, nós temos um consultório aqui em Dayatuba, e a gente também disponibiliza um tratamento online, que se chama Programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento que demora, né, tem o prazo de três semanas. Exatamente. E qual que é a segunda condição pra você poder parar de tomar remédio? Você tem que ter o acompanhamento do médico psiquiatra que te prescreveu essa medicação. De forma nenhuma, presta atenção, de forma nenhuma, a gente pode retirar remédio pra ansiedade sem o acompanhamento do médico psiquiatra. A gente não recomenda, né, não recomendamos que nenhuma outra especialidade médica, inclusive, nem psicólogo também, nem os terapeutas, façam a partir da retirada. Se você tá com psicólogo, tá com terapeuta e quer que ele te ajude nisso, ele não poderá fazer isso. Por quê? Por quê? Porque a especialidade saúde mental pertence aos psiquiatras, né, é ele, o psiquiatra, que é o cara que é habilitado, é o responsável legalmente pela prescrição dessa medicação e pelas alterações necessárias pra retirada total da medicação. Por exemplo, você pode estar usando um Rivotril, né, um planazepam, há muitos anos. E esse é um ansiolítico, né, o benzo diazepínico, ou o famoso tarja preta, que a gente fala, mais utilizado no Brasil, né, Sandra? É, é isso mesmo. Esse, em segunda classe, é o aprazolam, que é o famoso frontal. Sim. Bom, vamos supor, então, que você já tá tratando a primeira condição lá, tá tratando a causa da sua ansiedade, e que você esteja com o seu médico psiquiatra fazendo um plano de retirada da medicação. Então, talvez, o que ele pode fazer se você toma, né, esse clonazepam, que é o Rivotril? Ele pode substituir o clonazepam por uma busperidona, que é um outro ansiolítico que não é da classe dos benzo diazepínicos, tá? Ou pode ser que ele faça diferente ainda. Vamos supor que você ainda esteja no clonazepam e, por causa da sua insônia, ou de algum distúrbio do sono, ele substitua esse clonazepam, que é esse benzo diazepínico, pelo Zolpidei, por exemplo, que é uma outra classe de medicação que se chama hipnótica. Então, a gente já sabe que o clonazepam, inclusive, de experiência nossa, às vezes os médicos indicam até uma fitoterapia, como o apaciflório. Então, tem várias possibilidades do médico psiquiatra ir retirando aquilo que você já tem, substituindo por outras classes de medicação que causam menos mal, vamos colocar entre aspas. E você vai se adaptando a esse padrão de retirada daquela química que o teu corpo estava acostumado, que a sua mente estava acostumada. Até que você chegue, realmente, no retirada total. Será o final desse plano de retirada. Bom, e a gente sabe, né, que se você tentou retirar a medicação, meditação não, a medicação, e não conseguiu, muito provavelmente, essa parceria com o médico psiquiatra, você não fez. É muito provável. Se você entrou nessa parceria com ele, fez a retirada da maneira correta, aí existe uma chance, sim, de você ficar bem novamente. Possivelmente, possivelmente, você fez essa retirada por conta própria. A gente ouve muito isso das pessoas. Ah, eu estava tomando, achei que eu já estava bem, eu resolvi parar. Ou então, o remédio não estava me fazendo bem e eu resolvi parar por conta própria. Ok, né? Bom, isso não funciona. Já está provado que isso realmente não funciona. Tem que ter essa parceria com o psiquiatra. Bom, além dessas duas condições que a gente já citou, nós temos seis passos que nós enumeramos aqui que envolvem a retirada da medicação. E é importante que você conheça esses seis passos e saiba, mas, por favor, você precisa primeiro lembrar dessas duas condições que a gente acabou de falar, para depois você praticar esses seis passos que a gente vai ensinar. Ah, vamos lá. O primeiro passo. Deu um bug aqui. O primeiro passo. O desmame-se da medicação. O que é desmamar? É parecido com tirar o bebê do peito, mesmo que o neném mama no peito ainda. Desmamar é tirar, aos poucos, a medicação conforme a orientação do seu médico, do psiquiatra. Quem te orienta nesse primeiro passo é exatamente ele, o psiquiatra que está prescrevendo essa medicação para você. Muitas vezes, esse processo de desmame pode demorar, sei lá, entre dois e seis meses. E depende exatamente de como o seu organismo reaja a essa retirada, do tipo de medicação, que você está desmamando. Cada medicação tem um tempo para o desmame. E os antidepressivos, no caso, eles são mais rápidos. Mas os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, no caso, eles são um pouco mais demorados. Então, a gente está aí entre dois e seis meses fazendo retirada, diminuindo a dosagem. Isso. O segundo passo, então, dos seis passos para a retirada da medicação, de forma segura e sem sofrimento. Que é isso que a gente quer. Parar, mas não se enlouquecer, porque parou de tomar remédio. Totalmente. Bom, o segundo passo é a respiração. Que tipo de respiração a gente precisa incluir na nossa rotina diária? A respiração diafragmática, ou abdominal, que é aquela respiração, quem está vendo aqui, aqui embaixo, né, pela barriga. E com a examação, ou seja, com a saída de ar prolongado. A gente tem dois vídeos que nós já explicamos isso para vocês. A gente vai falar rapidamente quais são os passos dessa respiração. Mas se você quiser depois estar vendo isso mais com cuidado, a gente vai também te indicar dois vídeos. Um é como lidar com medo de sair de casa. E o segundo é o que não fazer na crise de ansiedade. E esses dois links para esses dois vídeos, a gente vai deixar nos comentários ou ali no YouTube, tá bom? Então, quais são os cinco passos para que você respirar adequadamente, inclusive qualquer desequilíbrio que você tiver, você poder usar essa respiração como uma forma de você baixar, acalmar, né, liberar esse processo de ansiedade. Seja durante o dia ou, inclusive, antes de dormir. Bom, primeiro é lembrar que você tem a respiração, que pode ser esse efeito calmante, tranquilizante. Segundo, mão na barriga. Quando a barriga cresce é porque o ar entrou, quando a barriga encolhe é porque o ar saiu. Então, a gente diz assim, o ar entra, a barriga cresce, o ar sai, a barriga encolhe. E eu permaneço o tempo todo com as mãos aqui, para eu realmente ancorar a minha percepção aqui no meu abdômen e realmente respirar aqui pela barriga. Terceiro ponto que a gente precisa saber e lembrar é, fazer também, né, lógico, é o ar precisa sair no... Desculpa. O ar precisa sair no dobro do tempo que ele entrou. Ou ele vai entrar na metade do tempo que ele saiu. Não importa. Mas, ou seja, a gente vai prolongar a saída do ar. Quarto passo é contar. Para você realmente garantir que o seu foco de atenção vai estar na contagem e garantir que você vai fazer exatamente isso. Deixar o ar sair no dobro do tempo. E o quinto passo é repetir. Não adianta você fazer uma, duas vezes. É preciso que você faça por alguns minutos, num treino diário, ou por mais alguns minutos, tipo 10 minutos, se você está no processo de crise, né? Ou no processo de insônia. Então, esse seria o segundo passo, a respiração. E a gente vai deixar o link aí para dois vídeos que a gente fala sobre isso mais detalhadamente, que no final a Sandra vai colocar. Qual que é o terceiro passo? Incluir os exercícios físicos na sua rotina diária, três ou mais vezes por semana. O exercício físico, gente, é prioridade, não só no momento da retirada de uma medicação, como também na manutenção do seu equilíbrio como um todo. O exercício precisa entrar na sua vida, dentro da medida sua, aquilo que você gosta de fazer, o tempo que você consegue, aquilo que te dá prazer. Então, escolha algo. Pesquisa, conversa com os amigos, lembra do que você já fez e gostou de fazer, e inclua pelo menos três vezes por semana. Sendo dentro da sua medida, do seu gosto, você vai conseguir manter isso. Porque não adianta, essa semana vou três vezes, na semana que vem eu vou mais. Não vai resolver. Qual que é o quarto passo importantíssimo para a retirada da medicação? A alimentação saudável. Ah, mas a alimentação, já como direito, será? Questiona isso, consulta uma nutricionista, pesquisa. Por quê? O primeiro passo para a alimentação saudável é prestar atenção no que você come. Porque às vezes a gente come coisas que são antiagênicas, que aumentam o nosso ritmo, deixa a gente acelerar, as coisas derivadas de café, o café, e tem outros alimentos também. Evitar esses alimentos, que deixam você nesse ritmo mais acelerado. Aquela coisa de comer muito rápido, sem prestar atenção no que está comendo, mastigar pouco, engolir coisas inteiras. Comer na frente da televisão, comer usando o celular. Tudo isso faz parte de uma alimentação errada, que piora a sua ansiedade. Então, quando você está fazendo a retirada da medicação, precisa cuidar dessa parte. Isso mesmo. Bom, então, dos seis passos, a gente já vai para o quinto passo. Se chama higiene mental. Esse passo é importantíssimo, porque a gente sabe que é na nossa cabeça que manda e governa tudo. Então, como que a gente pode fazer higiene mental? Cuidando de como e com o que você está alimentando a sua mente? Que tipo de coisas que você está incluindo na sua mente? Que tipo de notícias? Por exemplo, são noticiários sensacionalistas que você está vendo? Repetição em várias mídias de problemas, de notícias muito negativas, e você fica lá, de alguma forma, consumindo aquilo ali. Pessoas dramáticas, né? Ambientes muito negativos. Ou pessoas tóxicas. São aquelas mentirosas, as fofoqueiras, e que realmente isso impactam a gente. E as informações, que são aquelas informações que muitas vezes a gente vê as pessoas gostando de trocar, que são aquelas catastróficas, né? Que tratam de catástrofes. Bom, evite grupos, por favor. Grupos sociais, seja das redes, ou mesmo do seu círculo, que o foco é o problema. E busque, sim, grupos em que o foco é a solução. É a gratidão. Gratidão. É rever aquilo dentro daquilo que nós sempre chamamos de foca no que funciona. Fazendo parênteses aqui, porque talvez algumas pessoas não saibam, nós temos um grupo no canal chamado Chega de Mediância e Dade, no Telegram. O Telegram é um aplicativo gratuito que tem as mesmas funcionalidades que o WhatsApp. Só que ele tem algumas coisas diferentes. E nós temos um canal lá, e para você ter uma ideia, a gente faz exatamente isso. A gente foca na solução. Todos os dias, a gente vai revezando, gravando áudios para você, para realmente te ensinar a ficar dentro desses passos, inclusive, que nós estamos dizendo aqui para você. A gente dá dicas, dá exemplos, e realmente, às vezes, alguns puxões de orelha que todo mundo precisa para andar realmente na consistência daquilo que você quer. E o sexto passo, que é fechando. Então, nesses cinco passos anteriores, a gente vai praticar praticamente ao longo do dia. E o sexto passo é para cuidar da nossa noite, que é o que a gente chama de higiene do sono. É o ritual para embalar, de fato, as nossas noites de sono. E é fundamental para quê? Para que você reaprenda a dormir. A gente sabe que muitas pessoas usam as medicações, né, que querem deixar de tomar para manter uma... Exatamente. Para conseguir dormir, para manter uma noite boa de sono. Então, essa higiene do sono, ela vem para justamente fazer a facilitação desse processo todo. Se desligar, especialmente do que está te acelerando, o que está impedindo você ou de adormecer ou está te fazendo acordar, às vezes, no meio da noite. E também, a gente sabe que a constância dos ritmos do sono, ou seja, o horário mais ou menos que eu vou dormir, o horário mais ou menos que eu vou acordar, também é algo que faz parte da higiene do sono. Como nós somos especialistas, nós também criamos uma técnica que a gente disponibiliza gratuitamente, se chama Me Faça Dormir Bem. E, né, dentro dessa técnica você vai ver que você vai ter, sim, um dormir, um adormecer em menos de 15 minutos e vai conseguir sustentar esse sono reparador até o dia seguinte. Por quê? Porque dentro dessa técnica a gente também embute uma limpeza, uma técnica de limpeza daquele lixo que, apesar de você ter cuidado, né, da sua higiene mental, ainda assim ficou qualquer coisa. Então, a gente ajuda você a limpar isso de forma a acordar no dia seguinte muito bem. Esse link também, né, a gente falou que disponibiliza essa técnica gratuitamente, a gente vai deixar nos comentários ou aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? O que mais? Na verdade, cuidar de como você respira, o que você come, como você está dormindo, o que você está pensando, com o que você está se conectando, o que você está imaginando, é algo que a gente chama de fatores básicos do autocuidado. E todos nós, né, crianças, adultos, temos que fazer essas coisas que elas são básicas para o autocuidado. É não só, né, para conseguir parar essa coisa da medicação, mas para a vida como um todo, para você ter manutenção da vida e ter qualidade de vida. pessoas que sofrem de ansiedade nesse grau, elas não têm qualidade de vida. Então, de uma forma geral, isso tudo mantém a qualidade de vida. Cumprindo essas duas condições que nós falamos e esses seis passos que nós dissemos sobre todas essa sequência de seis passos para parar a medicação, com certeza você vai conseguir realizar esse feito, vai conseguir chegar nesse objetivo, que é parar de tomar remédio para a ansiedade. e ainda vai ganhar um bônus, incrível, que é exatamente isso, aprender a manter uma rotina de cuidados com você mesmo. E isso é qualidade de vida, isso é coisa saudável. Então, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, agora porque eu li muito rapidamente, não consegui ler todo o texto, uma pessoa disse, a gente entende muita teoria, mas não consegue colocar isso na prática. Ela está dizendo que ela estava pensando com ela mesma, que a gente só viu um resuminho. Então, a gente está colocando a live aqui, essa live vai ficar depois nos nossos canais, o que você precisa fazer, desculpa, eu não vi nem o seu nome, mas você precisa ir lá e ver que isso não é tão difícil de ser colocado em prática. É um passinho por dia, uma coisa por dia. Tem uma parte que é você que vai ter que fazer. ninguém vai poder fazer com você, mas quem tem que trilhá-lo é cada um de nós, dentro daquilo que a gente quer realmente alcançar. Exatamente o que a gente quer, lógico. Bom, a gente vai agora comentar a nossa tradição do Chega de Dúvidas, fazer um resumindo, ou seja, vamos condensar em alguns minutos tudo aquilo que a gente viu ao longo dessa live. Então, o título da live é Quero parar de tomar remédio para a ansiedade. Como faço? Você pode parar de tomar remédios controlados, mesmo que esteja tomando há anos, e pode parar sem fazer disso algo que te traga muito sofrimento, ou que inclusive te leve a muito medo de parar, ficar ruim e ter que retornar. Para que isso realmente aconteça dessa forma como nós estamos te dizendo, você precisa respeitar duas condições e seguir os seis passos que nós vamos te mostrar. As condições que nós vamos apresentar, que são duas, são fundamentais para aqueles seis passos darem certo. não tem como os seis passos estarem desacoplados dessas duas condições. Então, não adianta você simplesmente pegar esses seis passos e dizer, ah tá, vou fazer isso, sem que de fato você respeite as duas condições que a gente vai dizer. Porque você pode sim acabar se atropelando e aí vai ter que voltar ao estado que você quer sair. Então, além de parar de tomar a medicação, se você realmente respeitar as duas condições e fazer esses seis passos, a gente garante para você. E no final, além de estar zerado, livre de remédio controlado, você vai estar com bônus na sua mão. Exatamente. Qual que é a primeira condição? Tratar de verdade a ansiedade a partir da causa dela, da raiz dela. Sem tratar a raiz do problema, eliminar de verdade o que de fato te leva à ansiedade, você, mesmo que pare, tem grandes chances de voltar. E isso não é porque você está viciada na medicação, não é nada disso. É porque você não resolveu o problema, só resolveu os sintomas que vêm do problema. E como tratar a raiz da ansiedade? Acompanhe a gente aí, assista os nossos vídeos que a gente fala bastante disso. Qual que é a segunda condição? É ter o acompanhamento do médico psiquiatra. Isto é fundamental. Sem o acompanhamento do psiquiatra, não dá para fazer desmame da medicação. Então, fazer uma parceria com ele, com esse propósito de diminuir a medicação, até que, de fato, ela seja totalmente retirada. É um médico que vai fazer um plano de retirada total e vai te acompanhar, né, como você vai ficando ao longo do processo, como é que você se sente com a saída da medicação. O médico psiquiatra, ele pode te ajudar a fazer com que esse processo fique mais leve, seja seguro para você e pode substituir, né, os benzodiazepínicos, por exemplo, por uma outra classe de medicamentos. Uma coisa mais leve até a retirada total da medicação. Dada essas duas condições, seguem os seis passos que você vai aplicar para realmente retirar totalmente os remédios controlados da sua vida. Primeiro passo, fazer esse desmame da medicação. Quem vai te orientar nesse primeiro passo é o médico psiquiatra. Ele que vai te dar as condições, inclusive estabelecer um tempo que pode ser de dois até seis meses para esse desmame, para a retirada aos poucos dessa medicação controlada. Segundo passo, aprender e praticar com uma rotina diária a respiração diafragmática ou abdominal que tem ênfase no ar saindo, ou seja, numa exalação prolongada. Terceiro passo, incluir exercício físico com pelo menos uma frequência de três vezes na semana. Quarto passo, a alimentação saudável. Não só daquilo que você come, mas como você come. Quinto passo, higiene mental. Cuidar daquilo que vai entrando na sua mente em termos de informações, do ambiente, de pessoas que vão trazendo ideias para você. E é disso que você vai cuidar essa higiene mental. E o último passo é a higiene do sono. Quando de fato você cria uma condição adequada e se ensina como voltar a dormir bem e acordar bem. Cumprindo essas duas condições e esses seis passos que a gente não agosto dizer para vocês, com certeza, com certeza, você vai poder sim parar de tomar remédio para a ansiedade, esses remédios controlados e ainda ganhará esse bônus incrível que é aprender e manter uma rotina saudável de autocuidados e poder realmente ter uma qualidade de vida muito melhor. Bom, o que a gente acabou de fazer aqui, de trazer para vocês, é um resumo de uma live que dura 30 minutos. Então, se você quiser aprofundar, a partir desse resumo que você está vendo, assiste a live. A gente vai deixar o link da live aí para você começar a ver se realmente te interessa olhar a íntegra de todos esses pontos porque a gente vai detalhando passo a passo desses passos, desses seis passos que nós dissemos para vocês, tá? Muito bom. Bom, e aí? Gostaram desse procedimento para você parar de tomar os remédios para a ansiedade? Se você gostou, você deixa aí a sua curtida, os seus coraçõezinhos, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Quem está deixando perguntas aí no Facebook, a gente vai responder mais tarde. Aqui no Instagram também, você pode, de repente, mandar um direct para a gente, a gente conversa com vocês lá no privado, no direct. E a gente deixa o convite para o nosso próximo Chega de Dúvidas, que vai ser na sexta-feira da semana que vem, dia 21 de fevereiro, às 17h04, com o tema O que de pior pode acontecer numa crise de ansiedade? A gente tem muito medo de crise de ansiedade, mas o que de pior pode acontecer? Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Na terça-feira, nós temos Você com Inês e Sandra, às 8h08 da noite, que é aquela live interativa, onde você pode entrar ao vivo conosco, para falar com a gente, tirar suas dúvidas, ganhar uma orientação ali, e é muito interessante também. A Sandra já está fixando aí nos comentários aqui no Facebook, o caminho para todas as nossas redes. A gente vai deixar também os links para os vídeos que a gente citou durante a live. E é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Só a Sandra terminar de fixar ali. Muito bem. Foi, deixa eu ver se foi. Foi, foi tudo. Muito bom. Foi muito bom ter você com a gente. A gente, quando vê as pessoas aí interagindo com a gente na live, a gente sabe que isso é um bom sintoma, senão que você quer realmente segurar da sua ansiedade, quer vencer a ansiedade, e essa é a nossa missão. Ajudar a dizer chega de medo, chega de ansiedade e aproveitar mais a sua vida. E a gente termina a nossa live deixando você com o nosso lema, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Bye, bye. Tchau, pessoal do Instagram. Foca no que funciona também. Até mais. Pessoal do Face, gratidão e até.